Mais uma sharpzinha 1485B O que eu acho legal nessa TV aqui é que são esses botões enigmáticos, quer ver? Você tem o botão ABC, você não tem o volume mais, o volume menos Nada dessas coisas, tudo ABCD Isso aqui parece aqueles monitores antigos Aliás, parece um monitor antigo não, parece um monitor Acho que ele já foi feito meio com esse intuito de parecer um monitor Mirando aqui, a TV já foi pra manutenção, né? Já foi bem mexida, pra dizer a verdade A primeira coisa a gente observa aqui o... O varicap, né? Tá bem detonado Quem retirou o varicap, quem retirou com uma certa agressividade Arrancou as trilhas, tá vendo? Aqui a terra, né? Então menos mal, o problema é se fosse por aqui, mas... As soldas aqui tão feias, ó Tudo solda bolota, quer dizer, tem excesso de solda aqui Provavelmente a pessoa usou um ferro com baixa... Frio ainda, né? Ou ruim Aqui também a gente percebe que tem uns problemas aqui, ó Ressolda Eu não tinha nem ressolda, acho que o cara aqui Só esquentou aí, tava mexendo aqui nos outros lugares e esquentou ali, ó Aqui também tem mais coisas Mais coisas, onde que eu vi aqui, ó Tem capacitor trocado O capacitor de RGB dessa televisão, se eu não me engano, fica no... Aqui na placa do tubo É, que eu tirei, né? Eu tirei pra não forçar o tubo Ó, mas aqui a gente já vê, ó Que tem uns problemas Ela tem uns resistores, ó Voando, mas pode ser que seja por causa... Por lá fábrica mesmo, eu não sei Nessa outra televisão que eu tenho, eu não tenho esses resistores voadores Tem um outro aqui Tem algum... Olha, tem uma aranha aqui, ó Eu tenho que fazer uma reintegração de posse Ó, já foi ressoldado isso aqui também, bem ruim Opa, não veio pra um lado não, fia Depois eu tiro ela daí Ó, tem... Ressolda aqui também, ó Ah, com certeza essa televisão já... Os trocados são esses daqui De cabeça eu não lembro de onde eles são, não Pode ver depois no circuito Agora aparecendo... Que marca que é? Parece aqueles Samsung's antigos, né? Mas acho que não é não Acho que a marca é essa... Essa SL mesmo Bom, depois a gente dá uma olhada Quer ver o RGB é esse daqui, ó Mas ele não foi trocado, não É um Siemens, né? Esses são bons, mas não são eternos Não apresenta aquecimento a placa, né? Que é uma boa Também é uma placa dessa placa que é bem grande, né? Essa aí vamos dar uma olhada Vamos ver o que a gente encontra por aqui, né? Primeira coisa que a gente faz Dar uma visão geral Esse aqui é o módulo de controle remoto Ele é destacável Vou até tirar ele daqui pra não cair Filtrozinho da Sharp Esse aqui é o LA que eu tô falando, ó Aqui é um I... Ah, perdão Um X1828CE Mas ele é um LA 7680 Se não me engano é 780 Capacitor do acoplamento do vertical Tá bem íntegro, né? Apesar daqueles detalhes ali Não tem nada... Uma coisa legal É o tubo A marca do tubo aqui, ó Um RCA Made in Brazil É difícil ter tubos RCA mais novos, né? Eu até fiquei meio abismado É uma pena que não tem data, nada De fabricação Mas essa TV aqui é de 94 Deve ser de 94 pra cima aí 95 Um projeto até... Talvez até um pouquinho antes, né? Que é um projeto já um pouquinho antigo já, até Mas não tem marca não... Não marca nada aqui, cara Não consegui descobrir A gente pode ver pelos capacitores Vamos dar uma olhada Vamos explorar um pouco a TV, né, gente? Acho que a proposta do canal também é essa Vai dar pra procurar agora, não Depois eu procuro aí pra vocês Tem um transistor verde Se você der uma curiosidade pra vocês, né? Transistor verde Mas enfim Ela não tá suja Até que tá bem limpa, né? Agora a questão O CI que eu falo do misturador É esse aqui, ó Ele pega o sinal da... Do microcontrolador Do LAzinho E mistura os dois E vai mandar pra tela Por esse fio aqui, ó Essa TV mexida é uma bomba É uma bomba Ó, eu tava dando uma olhada aqui na TV Ó, esses dois capacitores aqui, ó 617 e 614 São esses daqui, ó Eu peguei o de papel Porque o da internet não ia zoado Então vai ficar mais fácil A gente ter que ter essa sustentação aqui Dá pra gente... Ó, mas aqui, ó 614 Ele trocou esse cara aqui Que vem do... Alguma coisa do horizontal Aqui, ó É a alimentação do horizontal Horizontal VCC Ele também mexeu aqui, ó Nesse 617 Essa TV aqui tá bem estranha, viu Ela teve algum problema nesse horizontal Alguma coisa assim O... Aquele resistor que tá voando atrás É esse cara aqui, ó 609 Que é o de 180, né Que a gente tem um problema nessa linha Aqui diz que é um resistor de 22R Mas não é o que tá colocado aqui, não Aqui tá colocado um de 1,0 dourado É um homem, né É um homem Ixi, agora eu não sei de cabeça Vergonha, né É um homem Ou é 0,1 Tô revisando as soldas aqui, ó Dá uma olhada nisso aqui, ó Isso aqui pra dar um... Mal contato Quando você aperta a placa Qualquer coisa assim É facinho Isso aqui, ó Agora tem um caso aqui, ó Esse aqui não tem tanto problema Porque é ligado no terra mesmo Mas tem um outro caso aqui, ó Aqui, ó Achei, ó Olha isso aqui, mano Praticamente não tem espaço aqui, ó A pinça nem passa aqui, ó Isso aqui pra você mexer Dá uma torcidinha na placa E dá um curto É a coisa mais fácil do mundo, cara E aqui é a original da fábrica, viu Aparentemente, né Apesar que tem umas coisas soldadas aqui Um nojento aqui, mas Não tenho certeza se foi mexido Se foi ressoldado Mas isso aqui é terrível, cara Vou ter que cortar isso aqui Mas você deve estar com muita solda fria, viu Eu já ressoldei aqui o Fly Um resistor de potência aqui Eu soldei, mas não gostei Vou ressoldar Aqui no fio que chega na tomada Sauda fria Tem muita solda fria No Chopper também tem solda fria Tem que fazer uma ressolda geral Nessa placa Mas eu vou pegar os circuitos de potência E... E esse cara aqui, ó Esse cara aqui eu quero ressoldar inteiro Tá muito ruim a solda Não tá péssima, né Mas não tô gostando não Agora sim, não tem problema não de solda fria Tá ressoldado, tudo bonitinho Já foi que feita a conferência Às vezes a pessoa solda, ela fica só soldada de um lado, né Soldada dos dois lados, ó Na filmagem não fica muito bom, né Deixa eu tirar a luz pra ver se melhora Melhora um pouquinho, né Pra ver Eu soldei também os resistorzinhos aqui, ó Eu ressoldei Aqui Não tava ruim Não fiz nada Se precisar a gente faz Nem no conectorzinho Esse aqui é o transistor de luminância Delicinha, né Vou manter ele aqui Uns 10, 20 segundos Ver se tá bem Com o contato bem feito aqui, né E vamos ver se... Pra não ter risco mesmo de sobrar nada de tensão Porque às vezes sobra uma tensãozinha Aqui ainda dá um tranquinho, viu Se você só dá aquele estalo Vamos fazer um teste aqui no tubo Eu já peguei o soquete Esse soquete aqui Eu já verifiquei o adequado, né Então o que a gente tem que fazer aqui, ó Ajustar a tensão De filamento Aqui já tá pra teste de emissão E a gente liga No caso aqui, vamos pôr no azul Vamos ver se ele vai subir Aí tá bom Tá bom o azul O verde também tá bom E o vermelho Que é o suspeitão Tá bom Esse tubo tá bom, sim O filamento ligado, né Então tá bom O tubo tá bom Verde e amarelo bem distintos, né O ciano e o branco também Muito bom Deu vermelho aí pra dar e vender Foi excelente Bom Agora no mais Eu vou Terminar de revisar a placa Só um detalhe Aqui fica meio escuro no tubo Aqui nesse cantinho Aqui embaixo e aqui Bem estranhão, né Mas enfim Acertar um pouco a defletora Fazer alguns testes Lá na Teste não Fazer um Uma limpeza Na placa, né Eu já troquei alguns capacitores Acho que vou trocar mais um ou outro Capacitorzinho da Siemens Que Apesar de Siemens Eles já estão meio Decréptos Quer ver? Ligar a luz aqui Acho que me facilita Ó, ele tá aqui Ó, no cantinho Ele já tá Tem esse respiro embaixo Mas em cima, ó Ele já tá Não tá muito legal Esse aqui também É a mesma coisa Um deles Tinha até vazado um pouquinho Esse aqui não tem grandes coisas Esse aqui também não Mas eu acabei trocando, né Tem mais um ou outro Que eu vou trocar também Ah, sim Troquei o Deixa eu ver se eu acho Tô com ele aqui, ó Resistorzinho, né Tava esse resistor Lá por baixo da placa Fazer uma limpeza geral Na carcaça, né Por dentro e por fora E finalizar essa TV Vai ser mais fácil Do que tava se planejando Ah, sim Eu troquei também Um dos capacitorzinhos ali, ó Esse aqui é de 2.2 Pus um de um Que é o que tá de acordo Com o esquema, né Mas tudo bem E é isso aí Vou dar continuidade Aí eu desmontei aqui a TV, né Agora eu vou dar um bom banho nela Ela tá bem encardida aqui, ó Se eu fosse fazer uma limpeza Sem desmontar essa TV Não ia ficar bom Apesar de que ela não está Absurdamente suja, né Bem poeirada, né Essa TV não estava ruim Estava até bem Bem bonita e cheirosa, viu Pelos padrões de TV Que eu pego por aí Tem umas traças aqui, ó Tinha uma aqui do lado também Esse aqui eu não vou desmontar Só porque depois Pra tirar e pôr isso aqui É muito chato Não vai fazer muita diferença A gente tirar ele pra lavar E posso dar Vamos dar uma olhada na placa Deixa eu pegar ela aqui A placa também estava bem limpa Era mais uma poeira Que eu tive que tirar, né Mas ela ficou bem legal Eu não vou mexer nos dissipadores Não, vou deixar eles assim mesmo Eles não estão enferrujados, né Problema é quando tá enferrujado Esse daqui eu removi Pra limpar aqui dentro, tá Como eu costumo fazer, né Pode ver que a A pasta térmica tá trocada Também não quis apagar Essas inscrições Eu deixei assim mesmo, né Porque eles mantêm o Eu não gosto de apagar Essas inscrições originais Às vezes a gente apaga Porque Ela tá em algum lugar Que precisa fazer limpeza Que tá muito suja E a gente acaba apagando Mas eu não sou muito fã, não Eu gosto de mantê-las Ó, varicap Eu preciso ainda dar um jeito aqui, ó Ela tá um pouco enferrujada Mas acho que não vai precisar trocar, não E agora a maior limpeza Foi aqui por baixo Limpei toda a placa Que trabalho Acho que eu fiquei uns 40 minutos aqui Meia hora, 40 minutos Mas, ó Agora ficou branquinha, né Não tem mais também Aqueles pontos de De solda De solda, não De fluxo Ó Eu ainda quero dar mais uma revisão Nas soldas Apesar que eu já revi Mas eu quero Dar mais uma passada Acho que eu postei Acho que eu até filmei o antes Eu vou deixar Já passei Acho que o antes Se eu tiver o antes Eu vou deixar ele aí Aqui ainda preciso dar um retoque Que eu acho que eu Refiz um pouco da solda Aqui não teve jeito As trilhas estão muito detonadas Eu consegui dar uns contatos aqui Talvez eu faça até um reforço De terra Vou ver como é que vai ficar Mas tá aí, ó Bem legal Bem legal E é isso aí, né Eu vou agora lavar isso aqui Lavar o tubo Limpar o tubo E aí eu já venho Para o próximo take dela montado Eu fiz aqui a limpeza já Da carcaça Também já fiz a montagem Já de volta aqui do tubo A desmagnetizadora Aqui Eu resolvi Só passar mesmo No pincel Porque eu não queria apagar Aqui essas letras aqui, né Então eu não Usei nenhum produto aí Para fazer a limpeza Só o pincel mesmo Não ficou muito sujo, não A gente observa Algumas marcas de sujeira aqui De encardido, né Isso aqui a gente teria que passar um Aqui nesse caso aqui Dá até para passar uma água Ou um álcool mesmo, normal Mas é tão pequenininho Que a gente pode até Poderia passar um Isopropílico, né Não teria problema, não Tá aqui já Tudo montadinho, né A placa ficou bem limpinha Aqui, ó Esse pedaço que é mais difícil Desmontei Esse dissipador aqui Eu tirei fora Troquei alguns componentes Não sei se eu cheguei a mencionar Filtragem Filtragem do vertical Alguns mais críticos, né Dos 5 volts aqui Eu mantive Enfim Vamos ver como ficou a carcaça Porque a carcaça Ela deu um pouco mais de trabalho Essa aqui é uma carcaça cinza E ela mostra muito Os defeitos do tempo, né Ela não tá ruim, não Vou ser bem sincero Não tá ruim, ó Mas ela tem algumas marcas Aqui, normal De uso, né Aqui em cima Ela tem um risco aqui, ó Essa aqui é Que arrancou Alguma coisa passou aqui E arrancou mesmo a tinta Essa aqui é uma tinta Ela é preta por baixo Acho que é preto Será que é cinza inteiro Isso aqui? Agora eu tô na dúvida, hein Aqui eu tentei Eu tentei tirar isso aqui E não saiu de jeito nenhum Ah, agora eu tô achando Que é inteiro, não Preto é pintado, não Não é pintado, não Fiz que ela suportou Eu fiz uma limpeza nela Bem hardcore, né Ó aqui, ó Não é pintado, não É cinza mesmo Então talvez até dê pra tirar Isso aqui Mas eu acho que não vou Posso até tentar Não sei Acho que pode manter assim Não tem problema, não Aqui eu já fiz um acabamento final Na carcaça, né Já passei um siliconezinho nela Então ela tá bem Bem ajeitadinha Ela ficou bem Eu fiz uma limpeza bem forte nela, né Bem pesada E ela não estragou Claro, eu fui Eu fui começando aqui por dentro, né Limpando por dentro Fazendo teste por dentro Ver até quando ela aguentava E passei aqui pra fora E fui aumentando O grau de O grau de Como que pode dizer, né De De peso aí da limpeza Mas tá aí A parte de trás Ficou Feia Porque ela tava amarelada Deixa eu pegar aqui É um outro plástico, né Essa parte de trás É um outro plástico Deixa eu colocar Ele um pouco pro lado Aqui Ele é um outro plástico É um plástico que amarelou Ela tem algumas marcas Aqui em cima Depois que a gente faz a limpeza Que a gente lava Que a gente começa a ver as coisas Mas assim Não Tá longe de ser uma De estar uma coisa horrível, né Vai ficar meio esquisitinha Confesso Principalmente quando você coloca Uma do lado do outro Ela fica um pouco Você percebe bem Que ela tá amarelada Mas também ela é outra tonalidade, né Ajuda um pouco a A perceber que tá Diferente Ó aqui Olhando aqui, ó Quando era o original Aqui por dentro Não tem jeito, né Se não é preto Se é outra coloração E não é pintado É... Aí ele dá diferença mesmo Mas tá aí, né O selo tá aqui Preservado Agora é uma questão De montar E fazer um vídeo dela Finalizada, né Fiozinhos limpos Tudo limpinho Vou montar agora Tem um fiozinho aqui Pra soldar do Do tubo de imagens E aí a gente Faz um teste final Nela De óleo de vídeo Ah, sim Eu limpei aqui O óleo de vídeo Não ficou 100% Porque algumas partes Já estavam bem atacadas Então não ficou 100% não O ideal aqui Seria trocar, né Mas eu não vou ter Nesses casos aqui Não vou ter agora Comigo Então vai ficar Esses daí Eles estão Só tão feios, né Estão limpinhos e tal Mas fica aí Essa observação Então vamos fechar ela E terminar Bom Finalizando A televisão Tá aqui, ó Tubo em excelente estado Perfeito É A única coisa Que eu realmente Não fiz aqui Que eu não mexi É a defletora Até parece que Ela tá um pouco Mais fora, né Vou ficar observando Isso aqui Porque eu não quis mexer Porque ela Essa defletora Ela vem Ela tá selada De fábrica, né Ali no parafuso dela Ali tem Tem uma cola Tudo E Por incrível que pareça A defletora Dessa televisão Ela é apoiada Nas cunhas Que fica no tubo, né Aquelas cunhas de borracha E Então ela já foi Colocada assim De fábrica Eu realmente Vou ficar um pouquinho Na observação Disso aqui, cara Que realmente é Mas enfim Eletronicamente A televisão tá perfeita Limpeza Tá perfeita Limpeza interior Vamos dar uma olhada Aqui Eu vou apagar um pouco A TV Pra gente dar uma observada Melhor na carcaça Aqui, ó Infelizmente Ela tem algumas manchinhas E tá um pouquinho Amarelado também Não teve jeito, né Fiz a limpeza Mas ficou assim Não tá Péssimo o estado Mas tá Usado, né Não é um produto usado Não tem jeito Eu fiz uma limpeza Bem hardcore Aqui na Carcaça Ele é um cinza É um Agora que eu fiz a limpeza Que deu pra ver Que ela é Um cinza Na filmagem Não dá pra ver tanto Mas ela é um cinza Brilhante Ela Se você prestar atenção Se você olhando assim Ela é cinza Mas se você prestar atenção Ela tem Como se fosse um Glitterzinho Embaixo Vou pôr a luz aqui Pra ver se dá pra ver Acho que aqui dá pra ver Tá vendo Parece que tem um glitterzinho Embaixo É bem bonitinha Antes não dava pra ver não Isso aí Antes não dava pra ver Aqui eu coloquei uma Mas tá aqui o selinho On screen display Tudo direitinho Alguns cantos Ficaram desgastados mesmo Alguns raladinhos Não tem jeito A televisão usada é assim Muito difícil Tá 100% Tem alguns pontos aqui Que tá desgastado Mas A televisão tá Em muito bom estado Ficou muito boa Aqui também desse lado Esteticamente ela tá Eu diria uma nota 7 Porque ela tem assim Alguns Alguns arranhões Tá faltando aqui A capinha De repente até dá Uma nota 6 Mas assim Eletronicamente Já tá 100% Eu vou colocar Aquele nosso videozinho Lá de sempre Que a gente consegue Observar bem As cores Deixa eu só pegar ele aqui Ó o áudio Tá funcionando Os controles também Estão funcionando Operando Enfim É Tá aqui Estamos em áudio e vídeo Qualidade Excepcional De vídeo E de áudio O tubo Tá em excelente estado Tá bem branco Não tá nem esverdeado Nem amarelado A gente Se não me engano Fizemos um teste A gente viu que tá Perfeito o tubo Perfeito estado Vamos colocar Eu quero colocar Na sintonia Eu não tô com o cabo Muito bom Aqui comigo Deixa eu ver Eu tenho que ler aqui Porque eu ainda não decorei B para canal C para imagem Então é D Aqui Agora a gente clica em B Aqui no botãozinho Aqui embaixo Aí B de novo Agora a gente vai pra TV Será que eu perdi a sintonia? Canal 4 Canal 2 Eu perdi a sintonia Vamos sintonizar ela aqui A gente já faz a sintonia dela Aqui É bem difícil mexer nesses controles Aqui Porque é tudo em letrinha Você tem que ou decorar Ou ficar Vamos colocar O manual e o automático Aqui para mim é a mesma coisa Eu coloquei manual Mas ele começa a sintonizar sozinho Ele tá nos VHS alto Eu vou ver se aqui O HF VHF baixo Será que ele vai Vai mostrar só no final Que sintonizou alguma coisa? Eu deveria sintonizar no canal 3 Porque eu tô aqui no meu videocassete No canal 3 Eu tô com o cabo aqui E aí? Bom, eu vou terminar de sintonizar Eu já venho Ah, ele já até sintonizou Sim Pronto Ficou no canal 4 Não tem problema Ah não, eu acho que dá pra Dá pra mexer, né? Tava piscando aqui A e B Aí ó, 3 Beleza E aí como que eu sintonizo? Não, sai Não precisa sintonizar mais nada não Nossa, eu tô apanhando aqui da TV Aí Bom, a gente fez a sintonia, né? Do canal Esse negócio aqui é por causa do cabo Esse cabo que eu tô usando é bem sem vergonha O meu cabo que eu uso geralmente aqui tá emprestado Então eu não vou conseguir mexer com ele agora Deixa eu ver se Ah não, no transmissor não tá não Nossa, é muito chato, cara Esse Deixa eu ver se O transmissor Ele não tá transmitindo nada É o canal 8 É muito chato mexer nesses Quando não tem volume E canal próprio pra eles É muito chato mexer aqui Mas tá aí, né? Eu acho que você fez um reviewzinho Aqui da televisão Brilho Vamos só dar uma testadinha no brilho E tá aí, né? Eu acho que é uma televisão bem interessante Dá pra É uma televisão Que dá uma imagem muito boa É curioso, né? Porque às vezes a gente Fala em televisão de tubo Dá a impressão que a Que vai ter uma imagem ruim, né? Alguma coisa assim Resolução baixa Mas é impressionante Como a qualidade dessas televisões Da imagem dessas televisões São excelentes Muitas vezes até melhor Do que televisões Eu não vou dizer dessas de Aqui depende muito do Do sinal de Que você tá injetando na televisão, né? Que é uma televisão de LCD De Full HD Ou Sei lá, né? 4K Tem uma imagem Bem mais nítida Mas essas daqui Não ficam Não devem Não ficar devendo Muita coisa, não Realmente é uma imagem Muito boa Dá pra assistir tranquilamente Até mesmo porque Analógico Então ele não tem Não tem uma interpolação, né? Você não tem uma Exatamente assim Vamos dizer Uma perda De sinal Claro, você tem Limites Limita as frequências, né? Quanto maior a banda Do sinal Mais detalhes Você vai ter Mas Essas televisões Elas tem uma banda Dentro dessa faixa Dessa faixa da banda, né? A qualidade É excelente Vamos terminar Essa televisão aqui Na Áudio e vídeo Bem melhor, né? Tá aí Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês já tiveram Uma televisão da C O que vocês acham Desse tipo de botão aqui? Eu acho muito ruim Mas eu acho tão curioso Tão interessante Que eu Peguei até uma TV Dessa aqui Queria uma TV Dessa aqui Vou ficar de olho Pra ver se eu não pego Uma completa, né? Se eu acho uma completinha E tá aí Espero que vocês tenham gostado Vão comentando aí Eu vou respondendo Conforme Eu for tendo tempo E conforme o YouTube Vai avisando Porque eu se dependo Do YouTube me avisar também Mas tá aí, né? Valeu, turma Até mais Muito obrigado, hein? Enfim Tá aqui Estamos em áudio e vídeo Qualidade excepcional De vídeo, né? E de áudio O tubo tá em excelente estado Tá bem branco Não tá nem esverdeado Nem amarelado A gente, se eu não me engano Fizemos um teste, né? A gente viu que tá Perfeito o tubo Perfeito estado Vamos colocar Eu quero colocar na sintonia Eu não tô com o cabo Muito bom aqui comigo Deixa eu ver Eu tenho que ler aqui Porque eu ainda não decorei B para canal C para imagem Então é D Aqui Agora a gente clica em B Aqui no botãozinho Aqui embaixo Aí B de novo Agora a gente vai pra TV Será que eu perdi a sintonia? Canal 4 Canal 2 Eu perdi a sintonia Eu vou Vamos sintonizar ela aqui A gente já faz a sintonia dela Aqui, ó É bem difícil Mexer nesses controles Aqui, ó Porque é tudo em letrinha, né? Você tem que ou decorar Ou ficar Ó, vamos colocar O manual e o automático Aqui pra mim É a mesma coisa, cara Eu coloquei manual Mas ele vai Ele começa a sintonizar sozinho, ó Ele tá nos VHS alto Vou ver se aqui, ó O HF O HF baixo Será que ele vai Vai mostrar só no final Que sintonizou alguma coisa? Deveria sintonizar no canal 3, né? Porque eu tô aqui no vídeo cassete No canal 3 Eu tô com um cabo aqui, ó E aí? Bom, eu vou terminar de sintonizar Eu já venho Ah, ele já tá sintonizou Sim Pronto Ficou no canal 4 Não tem problema Ah, não Eu acho que dá pra... Dá pra mexer, né? Tava piscando aqui A e B Aí, ó 3 Beleza E aí? Como que eu sintonizo? Não, sai Não precisa sintonizar mais nada, não Nossa, eu tô apanhando aqui da TV Aí Bom, a gente fez a sintonia, né? Do canal Esse negócio aqui é por causa do cabo Esse cabo que eu tô usando é bem sem vergonha O meu cabo que eu... É... O uso geralmente aqui tá emprestado Então eu não vou conseguir mexer com ele agora Deixa eu ver se... Ah, não O transmissor não tá, não Nossa, é muito chato, cara Esse... Deixa eu ver se o transmissor Ele não tá transmitindo nada É o canal 8 É muito chato mexer nesses... Quando não tem volume e canal próprio pra eles É muito chato mexer aqui Mas tá aí, né? Eu acho que você fez um reviewzinho aqui da televisão Brilho Vamos só dar uma testadinha no brilho E tá aí, né? Eu acho que é uma televisão bem interessante Dá pra... É uma televisão que dá uma imagem muito boa É curioso, né? Porque às vezes a gente fala em televisão de tubo Dá a impressão que a... Que vai ter uma imagem ruim, né? Alguma coisa assim Resolução baixa Mas é impressionante como a qualidade dessas televisões Da imagem das televisões são excelentes Muitas vezes até melhor do que televisões Eu não vou dizer dessas de... Aqui depende muito do... Do sinal de... Que você tá injetando na televisão, né? Que é uma televisão de LCD de... Full HD ou... Sei lá, né? 4K Tem uma imagem bem mais nítida Mas essas aqui não ficam... Não devem... Não fica devendo muita coisa, não Realmente é uma imagem muito boa Dá pra assistir tranquilamente Até mesmo porque é analógico Então ele não tem... Não tem uma interpolação, né? Você não tem uma... Exatamente assim, vamos dizer Uma perda De sinal Claro, você tem limites Limita as frequências, né? Quanto maior a banda Do sinal Mais detalhes você vai ter Mas... Essas televisões Elas tem uma banda Dentro dessa faixa de... Dessa faixa da banda, né? A qualidade é excelente Vamos terminar... Essa televisão aqui na... Áudio e vídeo Bem melhor, né? Tá aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se vocês já tiveram uma televisão da C O que vocês acham desse tipo de botão aqui, mano? Eu acho muito ruim Mas eu só acho tão curioso Tão interessante que eu... Peguei até uma TV dessa aqui Queria uma TV dessa aqui Vou ficar de olho pra ver se eu não pego uma completa, né? Se eu acho uma completinha E tá aí Espero que vocês tenham gostado Vão comentando aí Eu vou respondendo Conforme eu for tendo tempo Conforme o YouTube vai avisando Porque as dependências...